Fala gente mania, estou bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como então tudo bem? Nem eu gravar esse vídeo, mas eu vim gravar mesmo assim, eu fiz um vídeo anterior, só que o vídeo anterior precisa de peça então eu interrompi o vídeo no meio, então resolvi gravar dessa máquina aqui, eu acho que vão precisar de peça, mas eu tenho mas eu acho que eu vou ficar reparar essa máquina, né? Está desmontada, é uma máquina de 10 de primeira geração para a memória, é uma 1514, não é 1515 não, 1514, 54, a plaquinha está aqui, não está ligando nada essa máquina aqui, não está ligando nada, está morta, mas eu não tenho curto nenhum, a princípio não tem curto nenhum Os MOSFETs que não estão passando a atenção, os MOSFETs de entrada, ele tem um BC Jack, aqui, é uma MOSFETs de caixa fonte, passa por dois MOSFETs são duas peças, quem liga, né? você transfere a tensão de um lado para o outro, são dois MOSFETs, então está passando essa tensão de um lado para o outro, ele não tem curto nenhum então a gente vai analisar o circuito chamado charge, o circuito de carregamento, a gente tem a alimentação da placa aqui, principal, entendeu? é a alimentação primária da placa e ver se vai, se vai conseguir estabelecer essa alimentação para funcionar o resto, tá? já foi mexida também, tá? para variar, né? então, vou tentar reparar essa placa aqui, ainda não sei, vai ver a máquina funcionando, ok? mas hoje, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que vai mandar a máquina para a gente, tá? link na descrição do vídeo aí, tá? link na descrição, para dar o possível para reparar essa máquina, tá? e então, só, tem os contatos no seu zap, no seu telefone, tudo direitinho para entrar em contato com a gente, tá? você é técnico, gosta do meu trabalho, também, gosta do meu trabalho, acompanha sempre, quer participar no grupo do Telegram vale a pena, tá? eu viro a minha baixa no infinitivo que eu te boto no grupo, ok? você não vai se arrepender não, ok? então, é isso, vou tentar reparar essa plaquinha aqui agora e vou ver se ela repara, vem comigo! Oi gente, tá aqui a máquina, tá? a plaquinha, é uma K093P, ok? eu falei que os zap de entrada não estão funcionando, correto? então, eu vou logo neles, tá? para a gente ver se a gente acha algum erro aqui, né? então, eu vou te falar agora para vocês, ó aqui, aqui, tá vendo aqui? aqui tem 19V, ó, 19V, tá vendo? entra aqui, vai para o DC Jack, para aqui e vai para o resto, tá? passa para cá, põe uma charge menor, vai para o chante aqui e vai distribuir para a placa, tá? o charge, aqui, ó, aquele final aqui, depois, ó, aqui não tem nada, ó tá vendo? então, ele tá passando a tensão aqui, chega aqui correto, ó, vamos ver aqui, você vai dar, ó, 19V vocês verem aqui, 19V, tá? aqui, ó, já não tem mais nada, ó ó não tem 007, tá vendo aqui? não tem nada, tá? ou seja, é... só tem 19V aqui, logo no início do circuito como eu mostrei para vocês, tá? só aqui 19V, ai, caiu de novo, escapou 19V, como eu falei para vocês ok, tá? primeira coisa que eu já falei aqui, analisar o segundo charge a máquina já foi mexida aqui, ó, vocês podem ver claramente mexida, tem fluxo aqui, ó fluxo aqui, ó claramente foi mexida, tá? beleza esse camarada aqui é o fluxo do charge da alimentação do charge, tá? o charge o cd charge sempre tem que estar alimentado, tá? entrou 19V aqui no DC jack, automaticamente ele tem 19V aqui e 19V aqui no fusivo e no fluxo do charge, na verdade no charge esse aqui é o fluxo do charge, tá? do B+, é obrigatório, tá? ele não pode passar aqui, ele não passa não, isso aqui é para ter 19V ali, tá? esse 19V vem daqui daqui pra cá pra cá ou também tem diodo duplo as vezes tem, que provavelmente a máquina também tem diodo duplo, tá? mas vou mostrar aqui para vocês que aqui não chega nada, ó zerado, ó não pode ser assim, tá? tem que ter uma tensão que tem que ter 19V não tem curta na linha também, tá? o charge já foi mexido, deixa eu virar para mostrar para vocês, tá? então o que acontece? opa como é isso? tirar aqui quase fez besteira aqui, ó vou virar aqui virei tá? tirar o zoom só não botei no tripé também porque tem que ficar vendo uma placa toda hora aí complica, né? então vou botar aqui de novo ok? aqui, antes do fusivo existiu um diodo duplo tá? que joga atenção para lá para o fusivo estou que eu mostrei para vocês esse aqui é um diodo duplo que a gente também já foi mexido aqui mexeram aqui não sei se botaram diodo botaram outra coisa aqui esse aqui é o charge que já foi mexido também está com fluxo tá? então já mexeram no charge todinho mas não conseguiram resolver beleza então agora a gente vai tentar resolver isso aqui usando o nosso conhecimento aqui não vai ficar revirando a placa sem conhecimento né? mas tudo bem eu de repente eu não sei porque não consigo resolver mas tudo bem ó, vou medir aqui ó um lado aqui ó aqui tem 19V ó 19V vocês podem ver aí o 19V está aí do outro lado é obrigatório passar 19V tá? e não temos nada ó zerado tá vendo? então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é trocar esse esse componente aqui eu não sei se é um diodo duplo que está aqui tá? pode ser de outro componente ok? então é tem que colocar esse cara aqui para alimentar o charge o charge não tem curto gente além do charge não está curto vou mostrar aqui para vocês tá vendo? significa que o charge está bom tá? vou medir aqui para vocês aqui desse lado aqui ó ó ó tá dando casas de infinito aqui ó não tem curto tá? ou seja vou botar aqui no terra pra vocês verem que está dando contato ó terra infinito é terra tá derrando tá vendo? ou seja primeira coisa que tem que ser feita aqui como não tem curto trocar esse cara aqui essa é a lógica de reparo é assim que tem que se reparar a máquina tá? trocar esse camarada aqui o cara pode despegar um também um do mesmo tamanho pensando que seria é seria componente tudo igual mas não é pode ser um transistor tá? vou mostrar um diodo que abriu também pode estar aberto também né o diodo duplo pode estar aberto formar outro componente desse aqui um diodo duplo correto e vou botar aqui e vamos ver se a placa vai passar a alimentar se é só esse defeito espero que sim tá? então vamos trocar essa peça esse camarada aqui e vamos ver se a máquina vai voltar a funcionar então gente vou pegar esse diodo aqui ó que serve nessa placa aqui ó o camarada PD301 serve nessa placa aqui vou botar aqui ó essa peça aqui tá com defeito tá? teoricamente vou trocar a peça vamos ver agora se vai dar reparo ou não eu acredito que vai dar tá? a diferença aqui agora já volto com o resultado pra vocês então gente vamos lá né troquei a peça ok? a peça tá aqui ó a ruim tá aqui ó tá? vamos medir aqui de novo ó lembra que não tinha nada do outro lado aqui né agora temos 18.90 tá? essa tensão aqui vai funcionar não vai funcionar a máquina tá? de um lado da 2920 eu trato em 18.90 beleza esse tipo de tensão não vai fazer a máquina não ligar tá? aqui ó vamos medir aqui os 5V aqui agora você tem 5V temos 5V não tinha 5V antes tá? então aqui ó aqui ó vamos ver se a bateria tá tendo comunicação 3V da bateria do pin de comunicação ou seja, multivoto alimentado tá? os 3V aqui não tá aparecendo mas deve aparecer só quando liga a máquina tá? então ou seja já está funcionando está funcionando a tensão no circuito de entrada está alimentando está alimentando os circuitos básicos da placa ok? aqui vou mostrar pra vocês aqui ó 29V vai passar agora aqui 9.21 tá vendo aqui? beleza tá? aqui ó vamos medir o gate aqui 25V tá correto então o charger teoricamente tá funcionando corretamente tá? vou fazer o que? vou botar na carcaça a máquina e vamos ligar ela e ver se ela vai funcionar eu acredito que vai funcionar perfeitamente né? se não tiver algum outro problema extra né? mas acredito que ela vai funcionar corretamente agora deixa eu botar na carcaça ela e vamos ligar ela e ver se está tudo ok então gente tá aqui a máquina funcionando a bateria dele está inchada eu botei mesmo assim mas não está carregando não tá? mas aí nem vou se eu tenho outra bateria para testar tá? mas... isso aí eu quase que estou ignorando a bateria todas as células estão super inchadas então não vou não vou falar que a bateria está boa né? então não tem nem como dar confiabilidade numa bateria nessa condição né? tá funcionando aqui fora isso a máquina está toda funcionando direitinho tá? teclado, mouse, wi-fi vocês podem ver aqui ó é... tudo eu vou acabar de testar aqui mas vai ver que está tudo funcionando a princípio era só aquilo mesmo tá? então é isso aí então gente só aqui ó só mostrar para vocês que a bateria está carregando eu peguei outra bateria aqui ó está em 16% tá? só mostrar para vocês e aqui ó essa bateria aqui ó dele ó do cliente ó toda inchada ó ele vai daqui toda inchada a bateria do cliente né? bateria não presta né? eu vou dar o tempo da bateria aqui e mostro para vocês porque ele acabou de entrar em stand by deixa eu dar o tempo aqui da bateria e já mostro para vocês ela acabou de dar ó uma hora eu cortei 5 minutos para carregar de 7% agora tá vendo? então está carregando perfeitamente bem a máquina está reparada com sucesso